O governo do estado anunciou que a partir do dia 8 de novembro será adotada uma nova classificação de risco muito baixo para regiões do Espírito Santo. Mas para que os municípios alcancem essa classificação é necessário cumprir metas como a porcentagem de vacinação em grupos específicos, além de oferecer pontos de testagem para a população. Para passar para a classificação de risco muito baixo, os municípios precisam que 80% da população adulta tenha recebido as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid. 90% da população de 12 a 17 anos deverá ter recebido a primeira dose e 90% da população idosa a dose de reforço. Em Guarapari, o total de idosos que já receberam a dose de reforço está baixo, apenas 48,62%. Por isso, na próxima sexta-feira, dia 15, o município vai realizar uma ação de vacinação por livre demanda no Complexo Esportivo em Muquiçaba. Nós não estamos mais abrindo agendamento para esse público, está sendo feita demanda livre. Inclusive, sexta-feira, dia 15, nós temos no Complexo Esportivo, de 8 às 2, demanda livre para os idosos, terceira dose. A secretária revela que o município tem registrado baixa procura entre os jovens de 12 a 17 anos. Até o momento, 77,65% deste público foi vacinado. Ela diz que a Prefeitura vai realizar algumas ações para atender este público de forma estratégica, entre elas, a vacinação diretamente nas escolas. Neste caso, os pais ou responsáveis precisam assinar uma declaração autorizando a vacinação. Para que o pai possa autorizar a vacinação do seu filho. Assim que nós tivermos com toda essa documentação nas mãos, a equipe vai estar indo na escola poder vacinar esses adolescentes. A Alessandra ressalta que o município também iniciou uma nova fase da vacinação para a aplicação da primeira e terceira dose. Pessoas desse grupo podem procurar a unidade de saúde que tem a sala de vacina para realizar o pré-agendamento da vacina. Decentralizamos a terceira dose, um agendamento na unidade de saúde, com a primeira dose nas unidades de saúde, mais o ponto fixo, que é o complexo. Estamos disponibilizando toda semana um lote significativamente muito bom para que essas pessoas possam ser imunizadas. Além de atingir os percentuais de vacinação, os municípios também precisam oferecer pontos de testagem. A secretária ressalta que a Prefeitura ampliou os locais onde a população pode realizar o teste, mesmo sem sintomas. Terças e quintas as unidades de saúde fazem de 1 às 4, toda sexta-feira no Arnaldo Magalhães de 7h30 a meio-dia, de 2h às 16h e na quarta no complexo de 2h às 19h da noite. Fizemos um horário estendido para oportunizar as pessoas que queiram fazer esse teste. A secretária lembra que a classificação de risco muito baixo é de extrema importância para Guarapari, que poderá realizar grandes eventos sem limitação de público. Quem quiser frequentar estes locais terá que apresentar o comprovante de vacinação, o chamado passaporte da vacina. Se nós não conseguimos atingir essas metas de vacinação, nós não vamos conseguir atingir esse risco muito baixo. E assim nós não conseguimos voltar à economia do município, de forma rotineira, de forma normal, para que nós possamos recuperar também esse tempo perdido.